Jair Bolsonaro disse que o Brasil tem áreas de proteção ambiental em excesso e defendeu mudanças na legislação para a exploração econômica da Amazônia. O Brasil não suporta ter mais de 50% do território demarcado como terras indígenas, juntamente com a área de proteção ambiental, com parques nacionais. E essas reservas todas atrapalham o desenvolvimento. Até para derrubar uma árvore que já morreu, leva 10 anos. Se você quer fazer uma pequena acentuária de elétrica, é quase impossível. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização chiita por parte do ICMBio e do Ibama, prejudicando quem quer produzir.